Olá, amigas, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo. Calor. Um calor, mas tá tudo certo. Hoje eu trouxe pra vocês o The Prom, a festa de formatura que foi recém-lançada aqui no Brasil pelo Selo Out da Editora Globo. A autoria é de uma galera aqui, a Sandra Mitchell, o Matthew Sclaro, o Chad Beglin e o Bob Martin. Aqui a gente conhece a Ema, que é uma adolescente, uma musicista, uma danadinha. E o sonho dela é poder levar a namorada ao baile de formatura do colégio, do colegial. E ela namora a Alyssa. Alyssa é uma menina popular na escola, líder de torcida, é a bonitona, é a que todo mundo quer ser amiga. Só que esse namoro é secreto, né? Porque enquanto a Ema é uma lésbica assumida, inclusive acho que é a única assumida do colégio, né? A Alyssa não. A Alyssa, ela tem esse relacionamento secreto, assim, é segredo, ninguém sabe. E como eu disse, o sonho da Ema é levar a namorada ao baile de formatura. E quando a associação de pais da pequena cidade onde ela mora, lá nos Estados Unidos, fica sabendo disso, faz todo um movimento, né? Para cancelar o baile. Porque é um absurdo como que uma moça quer levar outra moça para uma festa. E os bons costumes da família tradicional americana? Onde é que ficam? Complicado, assim, né? Mas esse, o legal desse livro, assim, nesse momento, é que ele está num momento de... Porque acabou de estrear na Netflix um filme baseado nele, né? Filme com grande elenco, com a Nicole Kidman, com a Meryl Streep, com a Kerry Washington. E o filme, na verdade, o livro, o filme e o livro, eles são baseados numa peça real da Broadway. E... Bacana, bonito demais. Mas a grande questão é que, quando é esse reboot, lá nas pequenas cidades, né? Falando em Broadway, uns artistas da Broadway veem um vídeo da Ema na internet falando Putz, meu sonho era levar minha namorada no baile, mas está rolando isso e isso e isso. Estão querendo cancelar o baile. Então essa galera da Broadway vai lá para a pequena cidade para causar um movimento. movimento artístico, para convencer a população a deixar as adolescentes serem felizes, né? A fazerem... É só um baile, né? São adolescentes normais, confiáveis, não vão... Não é nenhum crime. Elas não querem cometer crimes, né? As adolescentes são adolescentes, por mesmo sendo lésbicas, elas são como todas as outras, né? Como qualquer um da comunidade LGBT, né? O mote da história é essa, mas o que vale a pena ressaltar, que eu falei, que o livro e o filme são baseados na peça, mas o que deu origem a tudo isso foi uma história real que aconteceu em 2010, também lá no interior dos Estados Unidos, no Mississipi, com uma moça chamada Constance Macmillan, que segundo as minhas anotações, que ela... O desejo dela era realmente esse, era levar a namorada ao baile, e quando a comunidade, a associação de pais, ficou sabendo, entrou em contato com a escola, e a escola realmente cancelou o baile. Depois a menina foi lá, e isso também repercutiu no meio artístico, ela foi na televisão, foi até na Ellen DeGeneres, da entrevista e coisa e tal. A escola voltou atrás e fez, falou, olha, vamos lá, vamos fazer o baile e tal, tudo bem, é um baile inclusivo, né? Com todas as orientações sexuais, as pessoas com deficiência, né? Beleza. Aí no dia do baile, a Constance chegou lá, ela, ela, a namorada, e mais dois rapazes, duas pessoas com deficiência física, e foram lá no baile, né? Estava rolando, mas perceberam que tinha alguma coisa errada, que tinha muito poucas pessoas no baile, né? Aí no dia seguinte elas ficaram sabendo que era um baile fake, que a escola promoveu pra eles, né? E aconteceu o baile real de verdade, em segredo, em outro lugar, pras pessoas, né? Pras pessoas... Pras outras pessoas, pros outros adolescentes, né? Complicado, né? Isso só há dez anos atrás. Então, o livro vem com a importância de discutir a questão, não só a questão de bullying, mas a questão de respeito, de aceitação, de respeito à diversidade. Vale a pena a leitura. O livro, ele é leve, é descontraído, é divertido, apesar de tocar nesses assuntos mais sérios, e ser baseado numa história dura e real, como a da Constância. Boa leitura pra vocês. Um cheiro. E até a próxima, né? Com calor e tudo. Tchau, tchau.